De volta com o Esporte Central na área agora, eu vou direto ao vivo à Arena da Fonte, em Araraquara. Fernanda Friedel está nas arquibancadas. Expectativa de bom público para amanhã para um amistoso internacional. Brasil e Nicarágua, seleção em preparação para as Olimpíadas, né Fernanda? Boa tarde, como é que o pessoal faz, o torcedor para poder estar presente aí? Oi Paulo, boa tarde novamente, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Aqui na cidade não se fala em outra coisa, a não ser esse amistoso internacional que acontece aqui. A Arena Fonte Luminosa será o palco, na verdade, desse grande espetáculo. Entre Brasil, seleção feminina e também o Nicarágua. Hoje nós podemos ver todas as últimas preparações, já está deixando tudo certinho. A partir de amanhã, às 18 horas, seleção brasileira feminina entrar em campo contra a Nicarágua. E para você que está em casa, os convites, os ingressos já estão à venda. E também para a criança, até 7 anos, que queira trazer o filho e tenha 7 anos completo, não paga a entrada para ver esse grande clássico. Esses amistosos fazem parte da preparação do Brasil para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. E essa, Paula, é a segunda vez que a Fonte Luminosa recebe o jogo da Seleção Brasileira Feminina, que atuou em Araraquara em 2019, quando venceu o México pelo 4 a 0. Então, para todo mundo que está em casa, a não ser de Araraquara e também de toda a região, para vir prestigiar esse grande jogo que acontece amanhã, a partir das 18 horas. Tá certo. Seleção Brasileira, nesse início de ciclo, infelizmente, não tem jogadoras da Ferroviária, né? As Guerreiras Grenas são a história viva do futebol feminino no Brasil. Já conquistaram o Campeonato Brasileiro, já conquistaram duas vezes a Libertadores, né? Estão na elite do futebol feminino. Quem sabe muito em breve a gente possa ter várias jogadoras das Guerreiras Grenas, né? Da Ferroviária, de novo com a camisa da Seleção. Mas legal que Araraquara continua no mapa do futebol feminino nacional. Tanto é que a Seleção vai jogar por lá amanhã e ser amistoso contra a Nicarágua. Amanhã às 18 horas, horário legal também, que pode ir com a família, né? Não ser quem trabalha até um pouquinho mais tarde, aí fica complicado. Os ingressos estão à venda, a criançada não paga para entrar, desde que acompanhadas, né? Dos pais, de um adulto e tudo mais. O estádio sendo preparado para esse amistoso internacional. Que a Seleção Brasileira encontre um caminho também, porque foi muito mal na Copa do Mundo Feminina. Foi eliminada na primeira fase. Esse início de ciclo está com dificuldade, perdeu para o Japão, agora o último amistoso. Amanhã vai ter esse desafio contra a Nicarágua.